Hoje eu vou te ensinar a operar criptomoedas na BitGet, uma das maiores corretoras de cripto do mundo e com certeza a mais completa em termos de funcionalidade e opções de trade. E para começarmos, pessoal, depois da abertura da sua conta, inclusive estou deixando o link aqui na descrição e no comentário fixado, para comprar criptomoedas, para depositar, seja cripto, seja real, você tem várias opções. A preferível, pessoal, é a opção via Pix. Para isso, pessoal, basta você vir aqui no painel principal da BitGet em comprar criptomoedas. Inclusive aqui tem a opção de pagar com, basta você colocar aqui BRL e você tem a opção de colocar via cartão de crédito ou débito. Você pode também fazer o P2P e você também pode fazer aqui pelo depósito bancário. Vai abrir essa tela e você percebe aqui que nós temos a opção de Pix com corretagem zero. Basta você clicar aqui no próximo e você vai ser redirecionado para escolher o valor do depósito via Pix e você não paga nada de corretagem para isso. Inclusive, para sacar da BitGet, você também tem a opção de sacar via Pix. Basta trocar aqui de depositar moeda fiduciária para retirar moeda fiduciária. Também vai abrir esta opção e perceba também que nós temos corretagem zero para Pix. Então a BitGet não cobra nenhum centavo tanto para depósito quanto para retirada via Pix. Lembrando a todos, pessoal, que via Pix você precisa ter o QIC nível 1. Inclusive, para algumas operações aqui de trading, você também precisa ter o QIC nível 1 dentro da BitGet. Esse QIC nada mais é que um documento seu com foto, um scanner do seu rosto e nada mais. E não precisa se preocupar que a BitGet não reporta suas movimentações internas para a Receita Federal. Esse QIC é mais por medidas de segurança. Como você sabe, nós temos muitos golpes, inclusive aqui no Brasil, golpes por telefone celular, né? Que o pessoal clona o seu telefone celular, faz mobilidade, depois tem acesso às suas contas, redes sociais. Então, para inibir esse tipo de golpe, que é necessário o QIC. Por isso que você vai precisar fazer esse QIC com documento, com foto, scanner do seu rosto, justamente para que ninguém possa sacar, retirar o valor da sua conta de forma indevida, tá certo? Mas as movimentações internas, você não precisa se preocupar que a BitGet não reporta nada para a Receita Federal. Então, a praticidade aqui de depositar e sacar por PIX é bem interessante, mas você também pode utilizar via blockchain, né? Basta você vir aqui na sua carteira, tá? Depositar, aí vai ter a opção de criptomoedas e aí, como nas outras corretoras. Inclusive, estou deixando um vídeo aqui em cima onde eu mostro esse passo a passo, né? Para você escolher em qual rede você quer depositar, qual moeda. É o mesmo protocolo que você vai utilizar na Bybit, na Binance, é o mesmo aqui na BitGet. E além do PIX, a gente tem essas opções também de cartão de crédito, cartão de débito, né? O próprio P2P. Então, tem muitas facilidades aqui dentro da BitGet para incluir saldo dentro da corretora. E como eu já havia dito para vocês, pessoal, a BitGet hoje é a corretora mais completa em termos de funcionalidade para operação de cripto. Isso porque nós temos aqui uma parte de CopTrade, que realmente é um CopTrade, tá? Que não é um CopTrade meia boca. Nota que a gente tem CopTrade de futuros, CopTrade de spot, CopTrade inclusive com robôs, né? E você pode também criar o seu próprio robô. Porém, pessoal, porém, eu sempre digo para vocês terem cuidado aqui na questão do CopTrade, tá? Não é porque você vai pegar aqui um CopTrade que está com ROID, por exemplo, 9.422% que você necessariamente vai ter lucro, tá? Tem algumas outras métricas. Eu não vou passar aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Até porque eu particularmente não faço copy, né? Inclusive, deixa aí nos comentários se você gostaria que eu fizesse uma conta aqui de CopTrade para você seguir, né? Deixa nos comentários. Mas existem outras métricas que você tem que analisar aqui antes de entrar num copy a fundo. Então, existem muitos copies bons, sim, mas você precisa dar uma boa filtrada. E eu já digo de antemão para vocês que o ROI não é uma métrica que você deve se guiar. Mas caso você queira um vídeo de copy um pouco mais aprofundado, deixe nos comentários que eu posso estar trazendo para vocês. Outra funcionalidade interessante dentro da BitGet para operações de criptomoedas são os robôs de trading, né? A gente percebe que tem bastante opções de robô, né? Não somente aqui o grid, né? Os botes de grid, de spot, os investimentos automáticos. Nós também temos outras opções aqui que você pode personalizar. Como, por exemplo, os robôs de preço médio, né? Eles são uma variação aqui no mercado um pouquinho mais avançada. Mas você pode utilizar caso esse tipo de movimentação esteja dentro da sua estratégia, né? Inclusive, aqui nós temos a parte de estratégias de A, né? Onde tem o pessoal que coloca APIs aqui dentro, né? Tem toda essa movimentação. Percebam que a API com backtest está dando um retorno de 258% em 30 dias, né? Obviamente que isso aqui é bem arrojado, tá, pessoal? E backtest não é a garantia de lucros futuros, tá? Mas é bem interessante essa opção e você pode fazer também a sua criação manual, né? Então, por exemplo, BTCUSD, eu quero operar somente em long nessa movimentação ou você pode operar shortado também. Os requisitos para o seu preço médio, por exemplo, né? A variação em porcentagem. Então, a cada 2% eu vou melhorar meu preço médio. A alavancagem, caso você queira usar, né? O valor da ordem base. Então, eu quero começar aqui com 2 dólares, né? Obviamente que 2 dólares a 5x não dá, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 10 dólares, máximo de ordens por segurança. Então, eu quero empilhar no máximo, por exemplo, 10 ordens também. Então, aqui ele já vai me dar a margem necessária, né? Que são 110 USDTs e o meu preço de liquidação, né? Chegando em 17 mil, eu sou liquidado dessa movimentação. E aqui eu posso ter o meu lucro-alvo, né? Que seria mais ou menos, sei lá, 20% de requisito. Ele já coloca aqui as movimentações e eu posso criar uma ordem, tá? Então, é bem interessante essa opção, né? A gente tem essa opção aqui de fazer também. Obviamente que você precisa aprofundar essas estratégias. Você precisa estudar um pouquinho sobre isso. Mas é algo bem bacana, bem intuitivo também aqui o layout, né? A BitGate passou por uma reformulação de layout que eu achei muito interessante. Então, tá bem bacana essa parte aqui de robôs também. E, obviamente, que eu não poderia deixar de passar aqui o nosso trading de futuros, né? Esse mercado de futuros que é o meu xodózinho, é o meu ganha-pão. E aqui a gente também tem essa opção. Percebam que aqui eu não preciso, na BitGate, trocar o idioma da corretora, tá? Então, posso deixar do jeito que está. Então, basta acessar o site da BitGate. Inclusive, estou deixando o link aqui na descrição para você abrir sua conta. Que você não precisa fazer alguma configuração adicional de idioma, por exemplo, para operar o mercado de futuros, tá? Então, vamos abrir aqui o mercado de futuros. E aqui nós temos o layout da plataforma. O layout aqui, ele é ajustável, né? Caso você queira ajustar para o seu monitor, enfim. Você pode aumentar o gráfico. Você pode baixar aqui o livro de ofertas, né? Toda essa questão aqui de colocação de ordens também. Então, você pode otimizar ele, ó. Você pode arrastar, colocar da melhor forma a sua própria configuração, tá? Mas, basicamente, o que nós temos aqui, né, pessoal? Nós temos o par de criptomoedas que nós estamos operando, né? Então, nesse caso, seria o BTC perpétuo, né? BTC ou SDT perpétuo. O valor, nesse exato momento da moeda. A variação em 24 horas aqui, em porcentagem. E se você passar o mouse aqui, ele te dá em dólar, né? Então, 620 dólares negativos em 24 horas. O preço de referência, que é o preço de marcação aqui do mercado. A máxima, mínimo, volume, né? E a taxa de financiamento, né? Isso aqui, para quem opera futuros, pessoal, é pouco difundido. Tem pouco conteúdo na internet sobre isso. Mas essa taxa de financiamento aqui é extremamente importante. Inclusive, eu já fiz diversos vídeos aqui falando sobre as taxas. Taxas de trading, taxa de abertura, fechamento da ordem, taxa de financiamento, tá? Então, é bem interessante. Vou deixar o link do vídeo aqui no card também. Aqui nós temos a parte gráfica, né, pessoal? Então, você pode escolher o time frame, né? Você pode adequar aqui qual time frame você prefere, né? Então, você pode colocar um minuto, né? Um mês, uma semana, enfim. Você pode ir adequando. Nós temos aqui indicadores. Então, você pode utilizar indicadores aqui também diretamente na plataforma. Você pode aqui mudar o gráfico, né? Se você quer em candles, candles vazios, RinkHash, Lean, enfim, né? Tem bastante opções aqui de gráficos. Nós temos as marcações de exibição, tá? Onde ele vai deixar plotado no gráfico, né? A posição, então, onde você abriu a sua ordem. Uma ordem de limite, a ordem de acionamento que eu vou mostrar pra vocês. TPSL, né? Que é o Take e o Stop Loss, né? O Take Profit e o Stop Loss. O Trailing, né? De TPSL também. O Trailing Stop e o Post Only, né? Você pode deixar tudo marcadinho aqui pra aparecer as ordens no gráfico, né? Então, sempre... Ah, não tá aparecendo a ordem no gráfico pra mim, goste. Então, você vem aqui e veja se não está desmarcado, tá certo? Aqui você pode trocar, né? Do preço de mercado para o preço de referência. Lembrando que na BitGet, o preço de referência é o que realmente vai abrir e fechar suas ordens, tá? Então, ele é um preço que tem uma volatilidade um pouquinho diferente do preço de mercado. Em moedas mais consolidadas, como por exemplo, BTC e Ethereum, pessoal, você praticamente não vai sentir nenhuma diferença entre o preço de mercado e o preço de referência. Mas caso você queira operar, por exemplo, uma moeda muito volátil, uma moeda de lançamento, né? Alguma coisa com pouco volume. Você pode ter uma diferença bem grande aqui do preço de mercado e preço de referência. E isso não é só na BitGet, tá, pessoal? Em outras corretoras também. E aí sim, você pode ter alguns problemas com pular ordem, né? Pular ordem de stop ou ordem de take, justamente por essa mecânica aqui da corretora de usar o preço de referência como marcação, né? Porque diminui o spread, então. Tem uma série de fatores do porquê utilizar o preço de referência. Eu, particularmente, gostaria que utilizar somente o preço de mercado, mas em moedas mais consolidadas, o preço de referência é bem sólido também, tá? Então aqui você pode utilizar o gráfico ou no preço de mercado ou no preço de referência, né? Percebam que muda muito pouca coisa, tá? Mas em moedas com baixo volume, com baixo market cap, a gente pode ter uma diferença um pouco maior, né? Lembrando que no preço de referência, pessoal, você não tem volume, né? Eu vejo muita gente olhando o gráfico da corretora e diz Ah, meu volume sumiu, meu indicador sumiu, isso e aquilo, né? É porque você tá utilizando aqui o gráfico de referência, tá? E ele não tem volume, tá? Se você quer ver o volume aqui dentro da corretora, você precisa utilizar o gráfico de preço de mercado, tá certo? Aqui você tem a opção de utilizar mais de um gráfico na tela, né? E aí depende do seu monitor, enfim. Você pode colocar aqui um layout mais dinâmico para as suas operações. E aqui você também pode exibir em tela cheia essas operações. Aqui nós temos os livros de ordem, tá? Então a gente vê a quantidade de USDT em cada região de preço, tá? Isso aqui é bem interessante também para fazer uma análise quantitativa de onde a gente tem suporte, onde a gente tem defesa. Perceba que nessa movimentação, 26,553, aqui ó, a gente tem bastante ordens de compra, né? Ou seja, o pessoal tá segurando o preço aqui, se tá fazendo uma resistência, isso a gente vai vendo em tempo real aqui o book, né? Você pode inclusive filtrar aqui, por exemplo, para uma variação de 10 em 10, né? Então o preço a cada 10 dólares você vê a variação. Perceba que 26,470, nesse momento nós temos 2 milhões de dólares em compras aqui nessa região, tá? Então é um book bem legal também para você ter uma base. Lembrando que é uma base, tá, pessoal? Não tem como a gente utilizar somente isso aqui para operar, mas é bem bacana entender a dinâmica aqui do livro, tá? A gente também tem operações de mercado, né? A gente consegue ver em tempo real o que está acontecendo, né? Quantos BTCs estão vendendo, comprando, né? Aqui já é um pouquinho mais robotizado, né? Você precisa ser quase que um robô aqui para entender o que está acontecendo nessa movimentação. Mas nós também temos essa opção aqui, tá? Então o ideal é sempre utilizar o livro de ordens, dar uma olhadinha aqui como é que está. E aqui, pessoal, a gente tem a nossa parte de abertura de ordens, tá? Aqui em cima a gente escolhe a modalidade, né? Se você quer utilizar a margem isolada ou a margem cruzada. Lembrando que para operações de curto prazo. E se você está começando no trade, pessoal, o ideal é você utilizar a margem isolada porque ela vai pegar somente a margem que você colocou naquele trade como garantia. Se você utilizar a margem cruzada, pessoal, vai ser toda a sua conta de futuros como garantia. Então, por exemplo, né? Nesse caso aqui, essa continha está com 10 dólares aqui de saldo disponível para eu fazer o tutorial para vocês. Então, se eu utilizar a cruzada, por mais que eu coloque aqui um preço, né? De, por exemplo, 3 dólares, né? Para comprar o valor de custo aqui da minha operação de 3 dólares, ele vai utilizar 10 dólares como garantia, né? Como margem para o meu preço de liquidação. Então, se você fizer uma operação errada, se você não colocar stop, o que acontece muito se você está começando no mercado, você pode perder toda a sua conta de futuros, né? Ser liquidado com todo o capital da sua conta de futuros utilizando a margem cruzada, né? Por isso que o ideal, se você está começando, pessoal, é deixar a margem isolada. A margem isolada, eu coloquei um custo de 3, vai ser isso. E pronto, o máximo que eu posso perder nessa operação são os 3 dólares. Aqui do lado, né, pessoal, nós temos as opções aqui de alavancagem, né? Você pode utilizar de forma independente porque eu estou utilizando o modo RED, tá? O modo RED você pode abrir e fechar as operações. E nesse modo, você pode abrir um long e um short simultaneamente no mesmo ativo, tá? Então, essa que é a vantagem do modo RED. Esse modo RED é um modo muito utilizado por traders profissionais. Eu, particularmente, utilizo muito o modo RED. E ele é pouquíssimo difundido aqui no Brasil. Tem as suas nuances, tá? Você tem que saber utilizar esse modo RED, mas é bem interessante. E é por isso que a gente tem aqui na margem isolada, né? No modo RED você tem duas opções de alavancagem. Então, eu posso colocar, por exemplo, a alavancagem do long em 10x. E posso deixar a alavancagem do short aqui em 16x, justamente porque são operações independentes no modo RED, tá? Eu vou deixar aqui 10x ambas. Pronto, então eu já defini a minha margem, né? E aqui embaixo eu escolho o tipo de ordem que eu quero colocar, né? Então, por exemplo, eu quero comprar Bitcoin, mas eu quero comprar Bitcoin somente se ele chegar aqui na região dos 26 mil dólares. Então, eu posso vir aqui, colocar 26 mil dólares como referência para o meu preço, tá certo? O valor de custo, então eu quero colocar aqui 3 USDT como o meu valor de custo da minha operação. E posso comprar long. E automaticamente percebo que está plotada a minha ordem limite de long quando o preço chegar em 26 mil. Então, se o preço continuar caindo nessa movimentação, chegar nos 26 mil, automaticamente será aberto aqui a minha posição de long 10x de alavancagem na margem isolada com 3 dólares. Mas, Ghost, eu não quero abrir aqui se o preço chegar nos 26 mil. Eu quero abrir um long exatamente agora, Ghost. Como que eu faço? Então, ao invés de usar a ordem de limite aqui, pessoal, você pode utilizar a ordem de mercado. Percebam que essa opção aqui está bloqueada, né? Que seria a opção da ordem limite, o preço, né? Então, no mercado você não tem preço, é o preço que está no book. Você só coloca aqui o valor de custo. Obviamente que deixando sempre configurado já a sua margem, sua alavancagem que você quer, né? Então, por exemplo, vou abrir aqui com 3 dólares, que é o mínimo, tá? E vou comprar. E percebam que automaticamente é aberta aqui a minha ordem, né? E aqui embaixo tem as minhas posições, né? Então, em posição, percebam que eu estou em BTC Long na margem isolada 10x de alavancagem, né? Então, está aqui a minha posição, o tamanho da minha posição em contratos, tá? O meu preço de liquidação, que é 23.995. Então, caso o preço chegue em 23.995, eu serei liquidado. O meu preço de abertura, o preço que está agora nessa movimentação. A margem, né? Percebam que eu coloquei 3 dólares, mas ele só me abriu aqui 2 dólares e 60, né? Isso porque a gente trabalha com um contrato e não propriamente dito com SDT. Então, tem uma pequena variação, mas é sempre para baixo, tá, pessoal? Então, você vai colocar aqui 3 dólares, ele pode abrir 3 dólares ou 2 dólares e 90, 2 dólares e 60, mas ele nunca vai abrir, por exemplo, 3 dólares e 10. Então, é sempre esse valor aqui para baixo, o valor do custo. Algumas informações sobre margem de manutenção, que é a parte de liquidação. E aqui do lado nós temos os nossos PLs, né? O PL realizado, que nesse momento eu não realizei nenhuma parcial, né? Nem de lucro, nem de prejuízo. Então, está zerado. O PL não realizado, então nesse momento nós temos aqui quase 7 centavos, né? Uma loucura, né? O rendimento em ROE, que seria 0,29% e a margem percentual, que é utilizada para liquidação, né? Aqui a gente pode fazer o fechamento das posições, tá? Então, eu posso definir aqui o valor de fechamento, se eu quero já pendurar um take, um stop, né? O valor de fechamento, se eu quero fechar aqui, por exemplo, 50% da posição, 100%, né? Óbvio que aqui eu estou com um contrato, então não tenho como fazer parcial com essa movimentação, eu tenho que fechar inteira, tá? E aqui você pode definir, né? Se eu quero colocar aqui, por exemplo, um alvo aqui em 27 mil, 27 mil dólares, o valor de fechamento seria esse, né? E eu boto aqui em fechar. Perceba que automaticamente, ó, ele coloca, ele pendura um take para mim, tá? Então, é bem interessante essa movimentação de fechar. Fechar flash, você fecha imediatamente, tá? Então, você vai fechar a preço de mercado mesmo, essa movimentação. Aqui, reversão, você vai fechar a sua posição de long e automaticamente abrir uma posição de short, tá? Particularmente, eu não vejo muita utilidade, mas tem essa funcionalidade também, tá? Eu vou fechar aqui essa ordem, tá? E interessante aqui também, pessoal, que você pode arrastar a ordem no gráfico, tá? Então, ah, eu não quero 27 mais, eu quero 27,700, arrasto. Ela automaticamente aqui já fica pendurada também, né? Inclusive, fica aqui um aviso, né? Então, você pode arrastar no gráfico. E além disso, eu posso também aqui configurar o meu take profit, tá? Então, eu posso colocar aqui um TPSL. E aqui nas opções, eu posso botar a posição, tá? O que seria a posição, pessoal? Eu vou fechar toda a operação, tá? Então, por exemplo, a posição, qual que é o meu take? 28 mil dólares. Pronto, ele já vai me dizer qual que será o meu ROI, tá? Nessa movimentação. Então, eu vou ganhar 55%. Se eu abrir com 2 dólares e 60, a minha posição, eu vou ganhar mais ou menos 1 dólar e 30. Meu stop vai estar em 24 mil dólares, né? Por que 24 mil? Porque o meu preço de liquidação é 23,995. Então, eu não posso ter um stop abaixo do meu preço de liquidação, né? Eu vou ser liquidado antes de pegar o meu stop, não faz sentido, tá? Então, eu vou colocar aqui em 24 mil dólares. Vou confirmar. E pronto, né? Aqui em ordens e aberto, perceba que a gente já tem a ordem posicionada, né? Tanto a do take como a do stop, né? Se eu voltar aqui em posição, ó pessoal, então eu tenho ordens abertas, volto aqui pra posição, está aqui a margem normal. Percebam que em posição TPSL nós já temos marcado. E aqui no gráfico nós também temos marcadinho aqui essas movimentações. Lembrando também que você pode arrastar, né? As movimentações, ó. Você pode arrastar as ordens diretamente no gráfico e reposicioná-las conforme você quer. Pra fechar a ordem também, basta cancelar aqui no xzinho dentro do próprio gráfico, tá? Então, é bem prático fazer essa movimentação. Além disso, pessoal, a gente tem a opção TPSL em lotes, tá? Isso aqui é pra você fazer parciais. Então, por exemplo, eu quero que quando o preço chegue em 27 mil dólares, eu quero realizar 50% da minha posição. Aqui, pessoal, eu não vou conseguir fazer uma parcial porque eu só tenho um contrato, tá? Então, eu não consigo fazer essa parcial, né? Então, se eu tivesse aqui na minha posição dois contratos, eu poderia aqui vender um contrato nessa movimentação quando chegar em 27 mil e colocar aqui a posição total, né? Em 28, por exemplo. Então, você pode setar aqui as suas parciais também, né? Você pode colocar o valor stop também. Você pode fazer stop em parciais, né? Não precisa estopar toda a posição. Então, você também tem essa opção. E outra opção que a gente tem aqui, pessoal, é o trailing stop. Esse aqui não é o trailing stop da Bybit, tá? O trailing stop da Bybit eu considero sendo o melhor trailing stop do mercado. Mas, pelo menos, é um trailing stop que funciona, tá, pessoal? Não é que nem o trailing stop da Binance que simplesmente não serve pra nada. Então, aqui a gente tem o preço de acionamento, tá? É onde a gente vai acionar esse trailing stop. Então, por exemplo, eu vou acionar esse trailing stop quando ele chegar em 28 mil dólares. A minha taxa de callback é onde eu quero posicionar esse trailing stop. Então, se chegar em 28 mil dólares, eu quero que o meu stop esteja a 2% dos 28 mil e que a cada nova máxima ele vai sempre movendo pra ficar 2%, tá? Então, se o preço bater 30 mil e não tiver um recuo de 2%, eu ainda vou estar na operação. Aqui eu posso botar a quantidade, né? Como eu não tenho parcial, né? Que eu tô com o mínimo de contratos possível, eu tenho que colocar pra fechar em 100%. Basta eu confirmar e tá aí, né? Automaticamente já está setado aqui o meu trailing stop. Percebam que ele aparece no gráfico, né? Algo que a Binance até hoje não conseguiu fazer direito. Então, caso o meu preço chegue aqui em 28 mil dólares, eu quero acionar esse trailing stop. Ele vai estar quanto? 2% pra baixo. Então, quando chegar nos 28 mil, automaticamente a posição já vai colocar um stop, né? Que nesse caso seria um stop gain. Aqui na região dos 27,479. E a cada nova máxima que ele for renovando, esse trailing stop também vai subindo 2%, tá? Então, foi pra 29 mil, então ele vai estar 2% dos 29 mil dólares, tá? Isso normalmente a gente vai fazendo pra quê, né? Pra surfar uma movimentação de tendência. Então, você não precisa ali ficar ajustando manualmente. Você coloca a sua taxa de callback, deixa o trailing stop rodar. E se o preço simplesmente disparar pra 50 mil dólares, você vai acompanhando até ele fazer um retorno de, por exemplo, 2% nessa movimentação, tá? Então, é bem interessante pra você otimizar lucros aqui, utilizando o trailing stop, tá? Então, são essas as movimentações. Percebam que é bem fácil, bem instrutivo, né? Aqui nessa parte de baixo, né? Nós temos a posição que tá em aberto. Caso você tenha algum copy, também vai aparecer aqui. Caso você tenha alguma estratégia rodando, também vai aparecer aqui. As ordens em aberto, né? Então, se você tem alguma ordem limite, um trailing stop ativado, um take profit, ordem de acionamento, tá tudo aqui, né? Aqui tem os históricos de ordem. Então, é bem intuitivo e bem fácil de mexer aqui na plataforma, tá bom? Então, vamos aproveitar que estamos aqui no lucro, né? Praticamente 2 centavos, aqui é uma loucura. Vamos fechar aqui nossa posição, ó. Fechei flash, automaticamente fechei a mercado, a minha posição, né? Percebam que nós perdemos 2 centavos, né? Mas, ah, você fechou com lucro. Mas tem a taxa de abertura e fechamento da posição. Por isso que fechar com um ROI tão pequeno, normalmente você está no prejuízo, né? Porque você vai precisar pagar as taxas. Então, a gente já viu aqui a ordem limite, como pendurar. Lembrando também, né, pessoal? Ordem limite de long, você só pode colocar com o preço abaixo do preço atual. Então, se nós estamos aqui na região dos 26 e 500, pessoal, não adianta você pendurar uma ordem limite de long em 28. Por quê? Porque vai entrar a mercado. Como que funciona as estruturas das corretoras? Ela sempre vai buscar o melhor preço para a abertura da sua posição. Então, se você está querendo comprar 28, ela vai dizer assim, não, mas 26 está mais barato. Então, eu vou comprar agora para você, tá? Então, por isso que ordem limite só é limite se você colocar abaixo do preço atual no caso do long. No caso do short, é o contrário. No short, você só consegue colocar uma ordem limite de short acima do preço atual. Então, se a gente está aqui em 26 e 500, você só consegue pendurar uma ordem de short, por exemplo, em 28, 27, né? Acima do preço atual, justamente para a questão do melhor preço. Então, se você tentar vender uma ordem limite, tá? Um short ordem limite aqui em 25, por exemplo, ela vai entrar mercado. Mesma lógica, tá? O que é melhor você vender quando estiver em 25 ou quando estiver em 26 e 500, tá? Então, ele vai abrir a mercado short. Sempre tenho isso em mente na ordem limite. Agosto, mas eu quero abrir uma ordem somente se ela romper aqui os 25 mil. Mas eu não quero ficar que nem um tarado aqui na frente do gráfico, esperando romper aqui os 25 mil. Como que eu faço? Bom, aí você vai utilizar aqui a opção, pessoal, acionamento, né? Então, temos limite, mercado, train, stop, né? Que eu já mostrei para vocês como que funciona aqui o train, stop. Mas você vai utilizar aqui, ó, acionamento, tá? Como que funciona essa ordem de acionamento. Digamos que eu queira vender quando passar aqui os 25 mil, certo? Então, eu vou colocar aqui o meu preço de acionamento em 25 mil dólares, certo? Eu quero abrir um short quando passar em 25 mil dólares. Aqui, pessoal, percebam que nós temos a ordem limite. O que funciona nessa ordem limite? Eu vou ter uma ordem de acionamento e eu vou ter uma ordem de limite, a ordem realmente de execução. Aqui, pessoal, você tem que colocar acima do valor de acionamento. Se eu quero um short, é a mesma lógica da ordem limite, tá? Então, eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, 25 mil e 10. Eu vou ter que deixar 10 dólares acima do preço atual. E aqui eu posso colocar aqui um valor de custo. Vou colocar aqui 3 dólares, tá? E vou vender short. Perceba que automaticamente aqui foi plotada a minha ordemzinha. Só que aqui tem um detalhe, pessoal. Como a gente está usando a ordem limite, se o preço vier rasgar os 25 mil dólares e não voltar para os 25 mil e 10, ele não vai abrir a sua ordem. Goste como assim? Exatamente, tá? Então, quando você coloca uma ordem de acionamento a limite, tá? Ele vai ter que vir nos 25, ele vai pendurar a ordem de 25 mil e 10 no book e o preço tem que voltar para 25 mil e 10 e aí cair, tá? Porque daí você tem o acionamento. Ah, Goste, mas então se varar, não vai pegar a ordem? Exatamente. Mas eu quero que pegue, Goste. Eu quero que pegue a ordem aqui, né? Eu estou com uma boa análise, eu quero que realmente pegue essa movimentação. Bom, então você vai utilizar a opção a mercado. Perceba, ó. Basta você clicar aqui, saiu do limite para mercado. 25 mil dólares, coloca 3 dólares e vende short. Pronto, automaticamente está plotado aqui a nossa ordem e essa sim, tá? O preço chegando aqui nos 25 mil, ela vai abrir uma ordem a mercado, tá? E aí você não corre o risco de perder esta operação, né? Então se o preço chegar aqui em 25 mil dólares, ela vai acionar uma ordem de short, tá? Esse valor aqui é a mercado, você vai pagar um pouquinho mais de taxa para essa operação, mas pelo menos você garante aqui a movimentação, né? Você não vai ficar com ressentimento caso o preço passe aqui e não faça o repique e você perder uma boa operação shortada. No long é a mesma coisa, tá, pessoal? Então eu posso fazer o acionamento aqui de long caso rompa aqui uma resistência em 28.200. Então eu coloco aqui o meu preço de acionamento, né? 28.200. Coloco o valor que eu quiser, né? Nesse caso aqui no tutorial a gente está com 3 dólares, né? Comprar mercado, pronto. Passando essa movimentação aqui, ele vai me abrir um long nesse movimento, né? Então fica bem interessante. E lembrando que você também pode colocar já setado, né? O seu take e seu stop. Então aqui ao abrir a posição você já consegue colocar aqui quanto que você quer deixar de take, né? Onde você quer fazer o seu take, onde que você quer fazer o seu stop. E você já pode fazer esta compra de movimentação. Então perceba que é bem otimizado aqui as nossas questões de abertura e posição de ordem para o que realmente a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar a ordem limite, a ordem a mercado, né? Para entrar automaticamente. Nós vamos utilizar aqui a ordem de acionamento aqui dessas movimentações, né? Você pode colocar o take aqui ou você pode colocar o take como eu mostrei aqui depois da posição em aberto. Você pode colocar turn and stop. Então é bem interessante essa movimentação. E além disso, pessoal, aqui nós temos a nossa engrenagem, né? Que são as configurações. Onde você pode personalizar mais algumas coisas, tá? Então você pode botar os avisos de contrato, né? Aquele pop-up que apareceu aqui em cima. Você pode botar o som de notificação, alerta de preço, né? Você pode colocar a segunda confirmação. Então você colocou uma ordem, ele vai te pedir para confirmar aquela ordem, né? Eu particularmente não gosto, mas você pode colocar. Aqui você também pode mudar, né? Se você quer o valor de custo da operação ou se você quer a unidade de valor, né? Eu quero trabalhar somente com contratos, né? Então você muda aqui para unidade de valor. Não, eu quero trabalhar com custo. Então você coloca aqui o valor de custo. Eu quero trabalhar com valor já com alavancagem. Aí seria o valor nominal. Você pode fazer essa alteração aqui. Você pode mudar o modo de posição, né? No caso, eu estou em modo red. Eu gosto de operar em modo red, mas você pode botar o unidirecional. Que é aquele modo que você só pode ou abrir long ou abrir short na movimentação, né? As ordens rápidas do painel, né? Que é aquela ordemzinha que fica aparecendo aqui em cima no gráfico. Eu particularmente desativo. Então você pode fazer mais algumas mudanças aqui, assim como redefinir o layout, né? Então caso você queira adequar aqui, basta vir aqui na engrenagemzinha. Que você consegue também personalizar aqui a plataforma da BitGet. E lembrando que se você ainda não tem conta na BitGet, estou deixando na descrição e no comentário fixado o link para a abertura dessa conta. E abrindo com esse link, você vai ganhar descontos e promoções exclusivas dentro da BitGet. E caso você faça o seu cadastro e primeiro depósito até o dia 30 de setembro, você vai ganhar 10% do valor do seu depósito em bônus de trading. Limitado até 400 dólares. Então digamos que você deposite 400 dólares na BitGet, você vai ganhar 40 dólares de bônus de trading. Em esse bônus você não pode sacar esses 40 dólares, mas todo lucro que você obtiver usando esses 40 dólares dentro do mercado de futuros serão seus. Então basicamente você estará operando o dinheiro da corretora, o que é bem legal. Então estou deixando o link aqui na descrição e no comentário fixado. E qualquer dúvida sobre operações dentro da plataforma, eu peço que você deixe nos comentários que eu estarei respondendo. E aqui do lado estou deixando uma estratégia de swing trade que você pode aplicar dentro da BitGet. Isso é tudo pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.